Nós estamos aqui no programa Drops Rock, esse eu não me lembro que número que é, e nesse programa nós vamos falar a respeito de um tema que é bem comum entre os roqueiros aqui, que na verdade o que a gente percebe que existe entre o rock, que é muito comum, é muito parecido com história em quadrinhos, é o fato da coleção, de se colecionar coisas, de se colecionar gibis, de você saber toda a história, isso tem muito a ver com o rock. Por exemplo, eu sou muito fã aqui da Turma da Mônica, você pode estar risado, você pode falar, pô, um cara dessa idade, já barbado, sem cabelo, gostando da Turma da Mônica, pois é, eu gosto, isso aqui inclusive é o número um, isso é coisa de quem é fã mesmo de quadrinhos, né, bonitinho, o número um tá aqui, e tem outro também que eu gosto muito dos quadrinhos da Disney, apesar de tudo, esse aqui até o que eu separei que é os anos de ouro do Pato Donald, muito bom, tá vendo aqui, são as primeiras sete edições do Pato Donald, né, claro que não é o original de 1950, senão eu teria um carro na minha mão agora, né, só o preço do GB10, pois é, então eu falo que o que tem a ver o história em quadrinhos com o rock, tem tudo a ver, porque olha, o rock é um estilo de vida, então, quem gosta de rock, ele coleciona os álbuns, ele coleciona os discos antigos, ele sabe todos os componentes dos grupos, quem canta, quem não canta, pra que grupo foi, que instrumento que faz, que instrumento que toca e tal, mesmo hoje, né, com toda essa tecnologia de pendrive, MP3, cartão de memória, USB, internet, venda de música pela internet, essas coisas todas, o roqueiro, o roqueiro que é o roqueiro, continua colecionando, então isso assim, isso não acabou, né, e isso você só vai encontrar no rock. Ou por acaso você já viu algum pagodeiro falar, olha, o pagode começou em tal coisa, fulano de tal, cantava naquele conjunto, não, não existe isso, nem isso, nem no sertanejo, nem na música eletrônica, nem no funk, isso não existe, isso só existe no rock'n'roll. E claro, todo mundo já sabe que eu sou um fã dos Beatles, né, nunca escondi de ninguém, e já aproveitando que estamos falando de coleção, né, vamos mostrar um pouquinho, então, da minha coleção aqui dos Beatles, vamos ver o que nós temos aqui. Olha, eu tenho aqui nas minhas mãos esse disco aqui dos Beatles, que é uma edição da Polidor, um dos primeiros que foi lançado aqui no Brasil, original, raríssimo, tá, e novinho em folha, tá, novinho em folha, ó, frente e verso, aqui, perfeito estado, tá, muito bom, que é um dos meus preferidos aqui da minha coleção. E é claro, agora não entra nenhum plástico, né, mas tudo bem, depois eu vou guardar. Tem mais outra coisa aqui também pra mostrar pra vocês, esse daqui, ó, um disco da Capitol, americano, original, Sanfrenil, 64, também no estado perfeito aqui, olha, o pseudo-semi-quase-que perfeito, né, aqui a gente vai ter também o disco, o encarte original, né, e aqui, olha, o selo da Capitol, pra ninguém botar defeito e dizer que o disco não é original. tá aqui, ó, frente e verso, olha o estado perfeito, né, graças ao meu amigo Jeff, que me arrumou esses discos aqui, o Jeff não quer gravar o filme porque ele diz que fica meio tímido diante das câmeras, né. Bom, e aí consegui também esse aqui, Beatles 65, para os dias de chuva em São Paulo, ó, homenageando, né, muito, muito bacana, gostei muito dessa capa, né, que são as edições americanas da época que não era a edição oficial. Tem esse disco aqui também dos Beatles, não, e esse não, esse aqui é Tatum do Balão Mágico, esquece. E aí, ó, nós vamos ter também a edição brasileira, que é o Beatles 65, também original, da Odeon, ó, a capa tá até amarelada aqui na frente, aqui no, na parte de trás, e olha como que o disco é bonito também, ó, novíssimo, ó, no celofane, ó, perfeito estado, viu? A gente sabe que ele é original porque ele vem escrito em mono aqui, nessa partezinha aqui, tá, que é o original. É isso, gente, então, olha, por hoje, encerra-se aqui o programa e a gente ficou, então, descobrimos por quê, que é o que tem a ver o roqueiro com o colecionador de gibi, né, porque todo colecionador de gibi sabe que o Batman e o Super-Homem usa a calça, né, a cueca por cima da calça, mas eles sabem quem foi o desenhista, de que época, de que ano, de que revista que foi, se o Batman é desenhado por um, se o Super-Homem é desenhado por outro, essas são peculiaridades que só o fã de quadrinho conhece, a mesma coisa do fã do rock'n'roll. É isso. That's all, folks. E não deixe de acessar os nossos blogs, asboasdosantana.blogspot.com.br e a Cabeça do Objeto, que é o nosso blog do Mauro Marçal, acabeçadoobjeto.blogspot.com.br E aí lá você vai achar um monte de informações sobre rock ou sobre várias coisas no geral e também os nossos programas, né, do Drops Rock no site do YouTube, tá bom? É isso, tá? E a todos que nos acompanham por todo esse tempo, olha, um abraço, um beijo, um aperto de mão e é isso aí. Obrigado, ensina grafistosa, é lindo, hein? Tchau. Tchau.